Boa tarde Brasil, boa tarde São Paulo, estamos iniciando nosso programa Mulher Moderna. Como sempre, muita coisa bacana hoje vai ferver moçada, porque tem muita, muita coisa bacana sertanejo aqui, não é não? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Marilda, boa tarde gente, tudo bem? Eu venho aqui para lembrar vocês de acessarem o nosso site revistamulhermoderna.com.br Lá vocês encontram as nossas redes sociais, né Marilda? O Youtube com todos os programas que vocês perderam, que pode assistir, dar um like, comentar e mandar umas perguntinhas para a gente, né Marilda? Com certeza, o site www.revistamulhermoderna.com.br E fiquem ligadinhos que o programa está incrível, não percam. Vamos lá? Eu quero fazer meus agradecimentos ao Bife Trianon www.bifet-trianon.com.br E vamos iniciar o programa hoje com música, afinal, né, o Luiz estava me falando aqui nos bastidores com vocês, Luiz e Santo, tudo bem? Pois é Marilda, mais uma vez fizemos Barretos, né, a casa dos artistas country, então para nós da linha country music é sempre importante passar por um palco onde já consagrou e consagra tantos artistas do meu estilo, né? Nossa, maravilha, eu vi alguns vídeos, amei, parabéns, viu? Parabéns mesmo, fez muito sucesso lá em Barretos Ah, pois é, a gente tem que agradecer a toda a galera de comitivas, companhia de dança e o pessoal que curte, né, a música country, aprecia e é uma música para cima, é festa, né? Bacana, agora também estou com dois, é sertanejo, né? Cleiton, você é o Cleiton? Cleiton E Cleber Eu sou o Cleber Tudo bem? Tudo já Somos gêmeos Somos gêmeos Olha que lindo Parece pouco, né? É, não, olha, bem parecido, parabéns, viu? Há quanto tempo vocês estão na música? Há quatro anos Quatro anos, vocês são daqui de São Paulo? Somos de Minas De Minas? Lá de Gatim Olha que legal, bacana E vocês estão a passeio aqui em São Paulo? Podemos gravar uns programas de TV, né? Legal Que convidaram a gente, é um prazer imensa participar do seu programa aqui hoje, né? Bacana Muito obrigado pelo convite Parabéns e o sucesso Agora eu queria que o Luiz abrisse o programa, né? Luiz de Santos Opa, vamos botar a galera para dançar Bora aí Hoje é sexta-feira Eu vou sair Pegar a melhor roupa e me vestir Hoje tem bailão e tem roteiro Tem festa de peão, eu tô no meio Tem mulher bonita sem igual Tem show que tem cerveja, eu passo mal Tem moda sertaneja pra se ouvir Vou ficar em casa, eu vou sair Se tem roteiro Se tem bailão A festa é boa Vai ter mulher de montão E nesta festa Não tem igual Você vai vir Você vai ver Como é legal Se tem roteiro Se tem bailão A festa é boa Vai ter mulher de montão E nesta festa Não tem igual Você vai vir Você vai ver Como é legal Hoje é sexta-feira Eu vou sair Pegar a melhor roupa e me vestir Hoje tem bailão Hoje tem bailão e tem roteiro Tem festa de peão, eu tô no meio Tem mulher bonita sem igual Tem show que tem cerveja, eu passo mal Tem moda sertaneja pra se ouvir Vou ficar em casa, eu vou sair Se tem roteiro Se tem roteiro Se tem bailão Se tem bailão A festa é boa Vai ter mulher de montão E nesta festa Não tem igual Você vai vir Você vai ver Como é legal Se tem roteiro Se tem bailão A festa é boa Vai ter mulher de montão E nesta festa E nesta festa Não tem igual Você vai vir Você vai ver Como é legal Parabéns, hein? Não foi à toa que você foi parar em Barretos Você vê que doideira? Maravilha É loucura total Muito bom Muito bom mesmo Obrigado E qual foi a sensação de estar lá em Barretos? A cidade mais de... De... Vila Country, não? Country É a terra do Country, né? É Bom, é o terceiro ano Que a gente está, né? Minha carreira Ela começou A ser reconhecida Na primeira vez Que eu pisei em Barretos Em 2016 Né? Eu comecei com o Country Em 2014 Né? Então a gente Não está tanto tempo assim Mas A gente já conseguiu Mais de 80 mil seguidores Olha! E o Country Music É um número bem Né? Considerado E é isso, Maravilha A gente vem trabalhando Vem fazendo parcerias Parcerias A galera vem dando oportunidades Como você aqui pra nós Aqui hoje É essencial pra galera conhecer E quem já conhece Também tem a oportunidade De estar acompanhando Nosso trabalho, né? E são músicas bem alegres, né? Ah, são músicas bem pra cima Verdade Luíde, me fala uma coisa Me deixa os seus contatos Quem quiser te contratar Pra shows Ou barzinho Ou algum evento Como que deve te procurar? Quem quiser fazer uma festa bacana Alegria total Animada, né? O bicho pegando Nas redes sociais Facebook Instagram Youtube Luíde Santo Ponto Oficial Ou pelo telefone 011 977 77 2243 Só chamar Que não é? Eu já vou fazer um convite especial Vai ter o aniversário do programa Mulher Moderna Três anos E sete anos Da revista Mulher Moderna E do negócio de varejo Eu quero que você vem tocar Tá bom? Ah Tá convidado E pra um dia desse especial Tem que vir com os bailarinos também Pra fazer aquela folia Vai, vai ser bem show Agora vamos ouvir? Vamos lá Vamos fazer Com a música? Vamos fazer mais uma música do CD Tudo de novo Tudo de novo, gente Bora aqui Vamos ouvir o Luíde Do Novo Vou pintar você no laço No laço do meu amor Vou te envolver nos meus braços Pra sentir o teu calor Vou prender você no laço, no laço do meu amor Vou envolver nos meus braços pra sentir o teu calor Na barra da sua saia, na aba do meu chapéu Nesse bailão animado vou te levar pro meu céu Quero beijar tua boca, agarrado na cintura Cabe coisa tão louca O teu beijo é uma loucura Você é demais, me deixa louco A noite inteira com você é muito pouco Não posso mais ficar distante Vem cá menina, comece a tudo de novo Você é demais, me deixa louco A noite inteira com você é muito pouco Não posso mais ficar distante Vem cá menina, comece a tudo de novo Vou prender você no laço, no laço do meu amor Vou te envolver nos meus braços pra sentir o teu calor Vou prender você no laço, no laço do meu amor Vou te envolver nos meus braços pra sentir o teu calor Na barra da sua saia, na aba do meu chapéu Nesse bailão animado vou te levar pro meu céu Quero beijar tua boca, agarrado na cintura Nunca vi coisa tão louca O teu beijo é uma loucura Você é demais, me deixa louco A noite inteira com você é muito pouco Não posso mais ficar distante Vem cá menina, comece a tudo de novo Você é demais, me deixa louco A noite inteira com você é muito pouco Não posso mais ficar distante Vem cá menina, comece a tudo de novo Eita, nossa, que bom, dá vontade de sair dançando, Luiz Parabéns Minha vontade é de sair aqui, muito bom Parabéns, parabéns, parabéns No dia da festa do aniversário do programa Eu vou passar, eu vou passar De novo seus contatos Vamos lá Instagram, Facebook, Youtube Redes sociais totais LuizSanto.oficial Ou pelo telefone 011-97777-2243 Vamos lá fazer a paderna Parabéns, amém Valeu Gente, vamos chamar o comercial e voltamos já já Vem cá Vem cá